Olá gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês como eu faço essa galáxia que está aí no fundo do meu desenho Aí eu estou mostrando esse desenho de exemplo para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer Para estar fazendo a galáxia eu vou estar usando esse estojinho da Pentel de aquarela Essa cor magenta da Aqualine Pincel Keramique Caneta branca Esse pires que eu uso para colocar as tintas, esse já está todo limpinho, mas eu uso assim mesmo Um copo com água Papel canson, gramatura 300 para aquarela Então eu começo molhando o papel todinho Só que tem um porém, estava um pouquinho sujo A água então começou com esse rosinha clarinho, mas não tem problema Aqui eu já começo a colocar os tons mais escuros Eu esperei primeiro secar, a primeira camada Depois eu comecei a jogar uns tons mais escuros para sobrepor Vai parecer que está tudo cagado, tudo destruído Mas é isso aí gente, você vai insistindo que uma hora vai dar um efeito legal Vai colocando tinta Aqui eu peguei a caneta branca e estou fazendo vários pinguinhos com ela Maiores, menores e por aí vai Então galera, esse foi o resultado da minha galáxia Se você gostou, deixa seu like Se você não gostou, também deixa o seu dislike E é isso aí, até a próxima E um beijo E um beijo